Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus! Estou fazendo caminhada aqui nesse lugar bem isolado, devido a pandemia, e aqui eu encontrei os IPs. Este aqui é um IP, ele é rosa com amarelo. É um IP muito bonito, este aqui é um pé de IP. É uma exuberância, aqui junto a ele tem essa pedra, porque ele está ornamentando o ambiente aqui, é um lugar maravilhoso. Está bem isolado, olha, vocês podem ver, estou aqui fazendo uma caminhada. É um ambiente que não pode vir muita gente, né? Só está eu e a Rani aqui. Aqui a Rani. Rani! Ela veio comigo. Estamos só aqui. Este é o IP. Ele tem um tom amarelo com rosa. Olha que lindo. Este é o IP rosa. Aqui está, né, o IP rosa. Ele tem, como eu disse, né, ele tem o... No centro dele é bem amarelinho. Aqui é um pouco aqui do espaço que tem aqui onde nós fazemos caminhada, aqui na minha cidade. E aqui está o IP rosa. Ai, é muito legal de se ver, gente. São flores, né? Bem, assim, tipo aveludadas. Parece, né, um setinho. A gente não tem noção como é o IP. Noção que eu digo, assim, da sua beleza, né? Da sua exuberância. É muito bonito. Não dá pra, assim, ficar descrevendo como é o IP. Porque é muito belo. Olha os botões. Aí está um pouco do... Num parquinho aqui onde eu faço minhas caminhadas, num lugar tranquilo. Trago a minha máscara e coloco quando, caso, eu ver alguém. Mas aqui está tranquilo. Está eu e a Rani. Aqui tem outras árvores. Olha. É uma paz aqui. Então, nós que gostamos da natureza, gostamos do verde. Quando encontrarmos, né, algumas plantas diferentes, eu gosto de mostrar. Essa árvore também é muito bonita. Uma árvore frondosa. Ela é a árvore de sombra, né? Que a gente fala. Agora, este aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho em casa em dois vasos. Este aqui. Eu plantei no vaso, mas eu tenho que tirar e colocar no chão. Olha como ele fica. Depois eu falo mais sobre ele. Olha que lindo. Eu tenho ele no chão lá em casa. Muito bonito. Olha. E eu vou mostrar pra vocês agora, quem não conhece, o IP de jardim. Eu já fiz um filme falando sobre como plantar, como cultivar, de onde vem pra plantar, se é semente, se é estaques, né? Estaques, aqui, ó. Esse é o IP de jardim. Ele tá bem pequeno. Esse aqui é um novo. Ele desde pequeno já começa a sua floração. No meu vídeo eu falo. Olha aqui, ó. Ele aqui já grandinho. Lá no filme eu mostro, né? Ele dá semente por essas cápsulas aqui, ó. Aqui sai a semente do IP amarelo. IP de jardim. Ele é amarelo. Esse é o de jardim. As flores são bem parecidas. Aqui é um pé de uma fruta muito gostosa. O jambo. Quem conhece o jambo? Este aqui é um pé de jambo. Essa aqui é uma árvore de jardim. Sombra. Lá também é uma árvore de sombra. Aqui tem muitas sombras. Eu gosto muito de vir aqui, sabe? É muito gostoso andar aqui. Então, você aí que tem canal, que está me assistindo, faça vídeo sobre mais a natureza. Porque ultimamente o que nós estamos vendo passando no jornal, além da pandemia, são as queimadas, né? Está tendo muita queimada. Aqui mesmo, na região norte, nós estamos tendo muita queimada. Lá na região centro-oeste também. A fumaça lá está tomando conta. Isso não é agradável. Olha o barulho das espaças. Esta aqui também é uma árvore de jardim. Esta. É a árvore para sombra, né? Para espaços assim. É uma árvore muito bonita. E eu vou mostrar para vocês agora outros IPs que estão aqui. Neste espaço aqui tem sete IPs. Este aqui começou a ter flor primeiro. Tem aquele lá sem afloração. Olha que perfeição. O IP. Muito bonito. Aqui está mais IPs, bem ao longe. E aqui são as flores. E aí, olha que perfeição. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal